Nós falamos do Mirante da Balaiada e este vai ser o local onde vão ocorrer as eliminatórias de dois concursos. O primeiro para a escolha de Rei, Rainha e Rainha da Diversidade do Carnaval 2019, organizado pela Prefeitura de Caxias. Já o outro concurso é o da escolha da Marchinha, que vai ser o tema do Carnaval 2019, também organizado pela Prefeitura Municipal. As eliminatórias vão ocorrer nesta sexta-feira, a partir das 19h, aqui no Mirante da Balaiada. A final dos dois concursos está prevista para a Feirinha da Gente no dia 24 de fevereiro, a partir das 9h da manhã. Todos são convidados a prestigiar não apenas as eliminatórias, mas também a grande final, que será na Feirinha da Gente, onde a Feirinha da Gente também vai receber o terceiro encontro de blocos tradicionais e também alternativos. No sábado, a Prefeitura está organizando, tanto no bairro Baixinha quanto no bairro Castelo Branco, mais uma prévia de Carnaval. É a terceira prévia de Carnaval só neste período que antecede o Carnaval 2019. Carnaval, lembrando, que acontece de 1º a 5 de março. Outras informações você acompanha em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição.